Olá, hoje eu estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês este apartamento que está no site do Quinto Andal. Começamos aqui pela sala, o apartamento está bem conservado, essa é a vista. Ali é o fundo da porta de entrada, ele é bem ventilado, aqui entramos no primeiro quarto, tem a mesma vista lá da sala, aqui é diferente o segundo quarto, tem essa outra vista, o banheiro, gabinete embutido, box de vidro, chuveiro ele é elétrico, e aqui do outro lado temos acesso à cozinha e a área de serviço, então a janela pega toda a parede aqui, tem um ponto de ar exclusivo para lavar roupas. Espero que tenham gostado, se quiserem visitar, o agendamento é online, diretamente no site do Quinto Andal. Muito obrigada!